Oi gente! No vídeo de hoje eu vou provar looks recebidos. É o seguinte, eu nunca fiz nenhum vídeo assim aqui no canal, não que eu me lembre. E de uns tempos pra cá eu comecei a trazer alguns vídeos provando looks que eu comprei pela internet. Eu vi que vocês gostaram bastante porque vocês conseguem ter uma noção melhor de como que as peças ficam no corpo, né? Aquela questão da expectativa, realidade. E também quem se identifica com o meu estilo consegue se inspirar nesse tipo de vídeo, né? E aí aconteceu que nas últimas semanas, nos últimos meses eu recebi várias peças lindas, especificamente vestidos, né? Eu juntei aqui os vestidos que chegaram nas últimas semanas e coincidentemente foi só vestido. Tem muito vestido lindo, alguns eu já usei, mas a maioria eu ainda nem coloquei no corpo. Então eu quero provar aqui junto com vocês nesse vídeo pra ver o que que eu gostei, o que que mais deu certo. A maioria desses looks foram pensados pra quando a barriga tiver maior, né? Pra que eu consiga usar na gravidez. Então eu tô bem animada pra experimentar, pra ver como que vai ficar. E é isso, se vocês gostam de vídeos desse estilo, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E me contem aqui nos comentários também, né? Eu sempre gosto de receber o feedback de vocês, de ver o que que vocês estão achando dos temas, dos conteúdos, pra que eu possa aprimorar cada vez mais. E me contem também aqui nos comentários qual peça, qual vestido vocês mais gostaram. Bom, eu vou começar por esse vestido que eu tô usando aqui, ó, já no corpo. Ele é da loja Femina. Gente, eu fiquei encantada. A hora que eu abri o pacote, eu fiquei apaixonada. Eu vou mostrar tudo no corpo pra vocês, como que ficou. Mas eu acabei de experimentar ele, acabei de colocar assim no corpo pela primeira vez. E deu muito certo, vestiu direitinho. Ele tem um tecido que parece um crepe, eu não sei ao certo. Mas ele tem esse decote V aqui, que fica super charmoso. As mangas são assim, ó, bem fluidas. E ele ficou muito confortável, gente. E eu acho que eu vou conseguir usar por bastante tempo. Mesmo não tendo elástico aqui na cintura, eu acho que ele vai ficar bem confortável aí. Porque tá mais frouxinho por enquanto. Então veremos aí os próximos capítulos. Ah, ele tem esses botões encapados no próprio tecido, que eu acho que fica lindo. Dá um super charme. E, gente, super autonal esse vestido, né? Bem na minha cartela de cores, que eu amo. Gente, sério, eu estou completamente apaixonada por esse vestido. Sem palavras. Já fiquei aqui olhando o espelho um tempão, tirando fotos, imaginando várias composições. Eu coloquei aqui esse cinto marrom que eu tenho, mais fininho, que eu acho que deu super certo. Olhem a barriguinha. Tá crescendo. Mas dá pra usar também sem o cinto. Não faz muito o meu estilo, eu prefiro quando fica mais a cintura. Ai, mas se bem que ficou muito bonito também. Olhem só. Retira o que eu disse. Ficou lindo e talvez eu use ele assim também. Muito, muito lindo. Gente, ele é muito fluido, sabe? Super leve. E uma coisa que eu gostei também é que o comprimento dele é super midi, sabe? Não é aquele midi aqui no joelho. Claro que eu poderia cortar também pra ele ficar bem aqui abaixo do joelho, né? Mas eu amei esse comprimento assim, ó, mais longo. Eu acho que fica muito elegante, super charmoso. E eu tô aqui babando. Essa manga dele é muito bonita. E eu acho que ele vai servir por mais um tempo, viu? Ele não tá apertado aqui assim. Ele tá super confortável. Então, aqui, quando a barriga for crescendo e aqui for enlarguecendo mais, eu acho que vai dar certo. Enfim, amei demais. O que vocês acharam desse? Ah, uma coisa que eu gostei também é que ele tem esses botões aqui, que dá pra você desabotuar ele se você quiser. Então, eu consigo usar ele na fase de amamentação tranquilamente. Mas ele também tem o zíper aqui atrás, que vai até aqui embaixo. E isso facilita muito, muito mesmo, assim. Porque quando o zíper vai até lá embaixo e você tem mais coxa, né? Às vezes o seu quadro é mais largo. Você tem mais coxa, mais bumbum. Você consegue vestir tranquilamente. Já aconteceu de algumas peças serem o meu tamanho. Tipo, se elas fossem colocadas no meu corpo, elas iriam se vir. Mas eu não consigo vestir, sabe? Porque às vezes não tem a quantidade de zíper suficiente. Os botões não abrem numa quantidade boa. Então, já aconteceu isso comigo, sabe? Quem se identifica, me conta aqui embaixo. Porque eu sou bem pequenininha. Eu visto PP. Mas as minhas pernas não são tão finas assim. Então, acaba que às vezes, dependendo da peça, saia, por exemplo. Se ela não tiver um zíper até mais embaixo, muitas vezes ela travava, né? Não subia. Então, isso daqui foi uma vantagem que eu gostei muito, ó. Ele abre até lá embaixo. Isso é algo que eu sempre fico de olho nas peças que eu vou comprar, nas marcas que eu pesquiso, enfim. Então, realmente foi um recebido, assim, que eu amei. Todos aqui, na verdade, eu amei. Assim, eu fiquei apaixonada a cada vestido que eu fui vendo. E eu falei, ah, acho que seria legal gravar esse vídeo aqui pro YouTube, né? Mostrando melhor no corpo. Porque eu sei que muitas de vocês gostam dos vestidos, do estilo que eu uso, né? Vocês perguntam, ah, onde você encontra essas peças e tudo mais. Então, eu imaginei que seria legal trazer esse vídeo. Foi sugestão de uma seguidora lá no Instagram. E aí, eu decidi implementar. Ah, falando em Instagram, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Hoje, quarta-feira, né? No dia que vocês vão estar aí assistindo esse vídeo, quarta-feira, ainda estarão abertas as vagas pro curso Instagram de personalidade. Mas é só até sexta. Então, hoje já é quarta. Você tem só até sexta-feira pra garantir a sua vaga dentro do meu curso Instagram de personalidade. Então, se você quer trabalhar com Instagram, alavancar o seu perfil, crescer nessa rede social, aumentar as suas vendas, se você vende algum produto ou serviço, você tem alguma marca, se você quer ter um feed bonito, editar suas próprias fotos, ter essa autonomia, se você quer saber como ganhar dinheiro com o seu perfil, como alcançar um público fiel, engajado, enfim, tudo, tudo mesmo que vocês precisam saber sobre Instagram, vocês encontram no meu curso. São mais de 10 aulas, mais de 10 horas de conteúdo. Então, é realmente uma oportunidade única. Se você não comprar agora, você vai esquecer. Então, o link vai estar aqui embaixo. Então, corre, faz já a sua compra, garante a sua vaga, porque depois a gente não tem mais previsão de reabertura desse curso, né? A gente lançou ele no ano passado e foi um sucesso. E a gente decidiu reabrir nesse ano de 2021 devido a tantos pedidos, né? Então, a gente reabriu agora, mas corre, garante a sua vaga, porque depois não tem mais choro, não tem mais como. Essa é a última oportunidade mesmo, tá? Link aqui embaixo, aproveita. Ah, lembrando que o custo-benefício é o melhor que vocês vão encontrar por aí. Apenas R$219,90. Não, não são parcelas de R$219,90. Esse é o valor total do curso. Inclusive, você consegue dividir em até 12 vezes, que se não me engano, sai por R$20,00, R$21,00 em alguma coisa. Enfim, fica super em conta. É um custo-benefício que vocês não vão encontrar por aí, tá bom? Aproveita. Bom, então, continuando. Ó, os vestidos já estão todos nos cabidos, porque já estão todos lavados, passados, cheirosinhos. Esse vestido aqui, eu já usei ele, já experimentei, já usei, já... Enfim. Ele é da loja Cicute Maria, e ele é numa viscose muito gostosa, muito fresquinha. Tem essa estampa de poá, que é um poá maior, estão vendo? As bolinhas são maiores, que eu acho que passa uma imagem, assim, mais descontraída, mais jovial, mais criativa. Aqui embaixo, ele tem esse babado, que eu amo, gente. Sério, eu tô amando vestidos assim com babado. A manguinha dele é mais larga, é mais frouxinha. Ele tem elástico na cintura. Então, assim, eu usei ele esses dias pra ir no mercado, vocês não têm noção do conforto. Que delícia. Então, ele vai me servir por muito tempo, porque ele tem o elástico na cintura, tem os braços, assim, mais larguinhos. Então, é super confortável. Com certeza, eu vou usar muito. Fica lindo com cinto também. Eu amei demais. Agora vocês vão ver no corpo. Tcharam! Gente, eu amei demais esse vestido. Amei muito, muito mesmo. Olhem só que charme essa saia dele. E o que eu gostei é isso que eu falei com vocês, que eu achei que ele ficou bem estiloso, criativo, jovial. Não sei explicar. Porque, assim, vestido de bolinha, de poá, né, tem uma grande chance dele te deixar com cara de vovó ou com cara de criança. E esse daqui, pelo fato, né, das bolinhas serem maiores, do poá ser maior e da manga ser assim, ó, que tá super em alta esse tipo de manga, e também esse babado, né, na saia. Eu acho que trouxe esse estilo mais jovial, mais descolado, mais criativo, sabe? Eu amei muito. E é muito confortável, muito gostoso. Vou usar demais. Vou tirar o cinto aqui pra vocês verem. Tem o elástico aqui, ó. Então vai me servir por bastante tempo aí. E fica lindo assim também. Mas esse realmente eu usaria com cinto. Acho que eu não usaria sem o cinto, não. Mas pra quem gosta, ó, fica assim. Próximo vestido é da loja A Mulher Eterna. Esse vestido eu achei ele tão chique que eu fiquei querendo, assim, um evento, sabe? Uma coisa, sabe, bem sofisticada pra eu ir. Já fiquei imaginando. Era um crepe muito bonito. É um crepe, assim, bem fino, sabe? Bem bonito mesmo. Ele é nesse tom de azul bem... Azul royal, azul bique. No vídeo tá até um pouco mais claro. Acho que é por causa da iluminação aqui. Mas aí o que acontece? Esse vestido, ele não é de elástico na cintura. Mas a Isabela, que é a proprietária da loja, falou que ia fazer pra mim um modelo exclusivo com elástico pra que eu conseguisse usar durante a gravidez. Então eu fiquei muito feliz. Agora, o elástico aqui, ó, ele tem mesmo, tá? Ele tem elástico aqui na manga. Tem essa manga levemente bufante, que é um charme. Tem uma faixa pra amarrar na cintura. Tem esse babado aqui, ó, embaixo, que eu amo, né? Já falei. Enfim, ele é um vestido perfeito. Eu fiquei já imaginando ele, assim, pra ir num casamento, num evento bem sofisticado, sabe? Amei demais. Uou, gente, sério. Esse vestido é um charme. Nossa. Olhem isso, gente. O tanto que eu fiquei chique. Ai, me lembrou muito os vestidos da Kate Middleton. Tô aqui só namorando ele. Muito, muito lindo. Vestiu super bem. Realmente o elástico vai facilitar muito, ó. A barriga pode... Estufeca. A barriga pode crescer à vontade. Que vai caber, eu acho, né? Veremos. A manga é a coisa mais linda. Olhem isso. Que manga bufante maravilhosa. Super charmosa. Olhem só. Muito bonito. A faixa aqui na cintura também dá todo um acabamento, né? Tem como fazer um laço, mas eu coloquei ela assim mesmo, só com um nó. Atrás ele é assim, lindíssimo. Olha só esse caimento. Muito chique. Ah, e aí sobre o que eu tava falando no vestido anterior, né? Que eu gosto quando tem um zíper. Esse daqui não tem. Ele só tem esse elástico na cintura mesmo. Não tem zíper atrás. Eu não sei como é a modelagem oficial desse vestido. Porque como eu falei com vocês, esse daqui ele foi feito com elástico exclusivamente pra mim, né? A Isabela fez pra mim. Mas eu não sei se no outro, que é sem elástico, tem algum zíper atrás. Então eu tive que vestir ele por cima, né? E aí um ponto negativo, assim, é um detalhe. Mas é um ponto negativo, né? Que vamos supor, se eu vou usar esse vestido aqui pra ir numa festa, né? Numa ocasião e tudo mais. Mas bem elegante. Aí eu faço um penteado. Na hora de colocar o vestido, pode ser que estrague, né? Então tem que colocar antes, porque ele não tem um zíper aqui atrás. Mas como eu falei, eu não sei se na modelagem oficial dele tem. Aí vocês teriam que ver no site mesmo. Mas no geral, ainda assim, é só um detalhe. Porque de resto, o vestido, perfeito, é maravilhoso. Olha isso. Eu tô encantada com essa manga, gente. Nossa, lindo demais. Amei. Ah, e aí se eu quiser montar um look mais dia, eu consigo tirar essa faixa, colocar um cinto mais despojado, um cinto marrom. E aí dá super certo também. Porque ele é bem fresco, sabe? Bem leve, bem fluido. Tô cheia de vestido azul. Esse daqui é da loja Sol Modesta, da Ana Luíza. E esse daqui é um tom de azul bebê, a coisa mais fofa, mais linda. E o que que aconteceu? Eu comprei este outro vestido aqui, peraí. Vou mostrar ele primeiro, então. Eu comprei esse vestido aqui na loja, da Ana Luíza. Eu vou deixar o link de todas as lojas aqui na descrição, o link do Instagram, enfim. Vou deixar tudo aqui embaixo. Aí eu comprei, assim que ela lançou, esse vestido. Eu falei, gente, que lindo, que vestido bonito. Ele é super elegante, fino. Me lembrou uma coisa assim, bem realeza, bem princesa. Me lembrou muito os vestidos da Kate Middleton. Aí eu falei, ai, quero. Aí eu fui, comprei ele, ó. Ele tem a manguinha assim. O bufante dessa manga é a coisa mais linda. Uma coisa que eu achei diferente é essa gola. Aqui, ó. Eu não tenho muitos vestidos com a gola assim, então eu achei ele bem bonito. Tem elástico na cintura, que me facilitou aí também. Ele vem mesmo com elástico na cintura. Tem um forro, então não fica transparente, tá? E tem esse babado aqui, que eu amo, né? Aí, esse daqui foi o que eu comprei. E aí, quando chegou a caixa, eu fui abrir. Tinha mais um que ela me enviou de presente. Eu fiquei super feliz. Que é esse azul muito, muito fofo, ó. Ele tem esses botões aqui, forrados no mesmo tecido. O que é legal, porque eu consigo usar quando eu estiver amamentando, né? Então vai me facilitar aqui. Ele é uma manga um pouco mais curta, se não me engano. Eu vou colocar no corpo. Não sei se ela é mais curta ou se ela é comprida. Enfim, no corpo a gente vai ver, né? Daqui a pouco. Mas aqui na cintura, ele tem esse pedaço de tecido assim, ó. Que eu acho que fica muito bonito, deixar a peça bem acinturada, sabe? Bem charmosa. E aí, a saia dele é assim, bem fluida. Aí, ele é lindo demais. Maravilhoso. Gente, olha só. Essa cor não é uma cor que tá na minha cartela. Não é uma cor que me valoriza muito. Mas eu amei tanto esse vestido, mas tanto. Ai, gente, olhem isso. Que preciosidade. Nossa, olhem só como fica charmoso. Realmente, um vestido assim, digno da realeza. Um vestido de princesa. Nossa, sério. Esse lançamento da loja da Ana arrasou demais. O comprimento dele é muito bonito também. Super elegante. Tem esse detalhe aqui na manga que fica muito charmoso. Ele é super fácil de vestir também. Porque tem esse monte de botão aqui. E aí, você desabotoa tudo, né? A quantidade que for necessária. Então, fica super fácil de vestir. Dá pra vestir por baixo. Nossa, lindo. Aqui fica legal colocar um cinto também. Se você quiser um look mais despojado. Perfeito, perfeito. E ele é muito fresquinho, tá? Eu tava com medo de ser aquele tipo de vestido que fica muito, sabe? Pegando e... Não. Super confortável. Super leve. Fresco. Ah! E apesar dele não ter elástico na cintura, né? Como eu falei com vocês. Eu também acho que ele vai servir por mais um tempo. Eu fico estufando pra ver. Eu fico estufando pra ver até quando que vai servir. Sei lá. Pra ter uma noção, né? Aí, aqui... Pera. Ó. Ah, não sei. Mas eu acho que serve por mais um tempo. Porque ele tá mais frouxinho, assim, na cintura, sabe? Tá bem confortável. Se estourar um botão ou outro, também não tem problema. Ah, eu amei. Amei muito. Ah, e eu não vou experimentar o outro, né? Aquele rosinha de gola alta. Porque eu já postei várias fotos usando ele no meu Instagram. E eu suponho que vocês já tenham visto. Então... Vou até deixar fotos aí na tela também pra vocês verem. Mas ele ficou lindo. Vestiu super bem também. Então, vocês já viram, né? Aí nas fotos. Da loja Brandura. Chegou esse vestido. Que a hora que eu vi, eu falei... Nossa, é a cara do clube da autoestima. Achei a coisa mais linda. No vídeo ele tá mais vermelho. Como eu falei, eu tô gravando com a luz natural. Então, acaba que dá uma leve estourada. Mas ele é um vinho. Tipo um marsala. Muito lindo. E é da marca Brandura. Eu não conhecia essa marca. Eu conheci na hora que eles me mandaram mesmo, né? E eu fiquei encantada com a delicadeza da marca. Assim, da identidade visual mesmo. Assim, eles colocam muito da identidade da marca no Instagram, nas peças. E isso faz com que a gente se identifique mesmo, né? Que gera aquela identificação com o público. Isso é algo que eu falo muito no curso Instagram de personalidade. Então, foi algo que chamou muito a minha atenção, sabe? Eu fiquei com vontade de conhecer as peças. De seguir a marca. Sabe? De querer ver mais. Porque eles realmente prezam muito por essa questão da identidade visual. Ó, a etiqueta é linda. Tem esse detalhe aqui, ó. Escrito Brandura. Aqui atrás, olhem esse botão. Que delicadeza. Nossa, lindo demais. Eu achei o modelo bem diferente, assim, dos que eu tenho. Por quê? Ele é com esse corte mais reto aqui. A manga, ela vem, tipo, com esse babado e dá continuidade até aqui. Eu achei muito diferente. Eu não tenho nenhuma peça, assim, nesse estilo. Nem blusa, nem vestido. E vem com uma faixa também pra colocar na cintura. Detalhe. Tem elástico na cintura. Então, vou usar na gravidez. A maioria desses vestidos aqui também são um tamanho maior do que o meu. Geralmente, eu uso PP, né? Eu usava PP. Agora, eu tô usando P. E dependendo do que for, até M, né? Eu já tô comprando algumas coisas M. Calça de boletão. Algumas coisinhas, assim, pra já garantir. Mas a maioria desses aqui são no tamanho P. Pra mim, já fica um pouquinho maior, né? Já fica, assim, mais certinho pra esse momento agora. Porque mesmo que a barriga ainda não tenha crescido muito, os seios já aumentaram bastante. Quadril também deu uma largada, eu percebi, assim. Então, não tem como, né? Assim, já tô precisando aumentar mesmo os tamanhos. Algumas saias que eu tinha, inclusive, saias midi que eu amo. Muitas eu já tirei guarda-roupa, deixei guardadas. Porque elas eram muito acinturadinhas. Sabe aquelas saias, assim, que não tem elástico nenhum? Que era a medida, assim, perfeita. Muitas já nem tão servindo mais pra essa questão. Senti que o quadril já largou muito, assim. Então, muitas já tão ali guardadas, porque já não servem mais. Então, ó, elástico na cintura, mais folgadinho. Fiquei, assim, completamente encantada. Já quero gravar aulas do Clube da Autoestima e tirar fotos pro clube também com esse vestido maravilhoso. Ah, e o legal desse vestido é que eu achei que ele tem um estilo sofisticado, mas ao mesmo tempo dá pra ficar super descontraído, sabe? Se eu colocar um cinto marrom, um tênis, já fica super dia a dia. Gente, sério, eu não tô sabendo lidar. É um mais lindo que o outro. Olhem que lindo. Ó, eu amarrei ele também fazendo um nozinho aqui, porque eu acho que com o laço vai ficar mais romântico. Se você quiser algo mais romântico, né, o vestido já tem babado, aí você faz um laço. Mas aqui eu quero um visual mais elegante, então eu fiz essa amarração aqui só com um nozinho mesmo, que fica algo mais reto. Lembrem-se sempre, linhas retas passam uma sensação de mais elegância, de seriedade, de formalidade. Linhas curvas, círculos, coisas mais arredondadas, trazem uma sensação de mais feminilidade, romantismo, algo mais fofo. Então, às vezes, um pequeno detalhe, né, a forma que você amarra a faixa na cintura já traz outra mensagem pro seu look. Olhem só. Que vestido gostoso, confortável. Eu amei muito esse babado, gente. Olha só que diferente que fica. Ó, o babado vai até aqui atrás. É o tipo de peça que, como eu falei, dá pra você usar no dia a dia, porque é super levinho, super confortável. Mas dá também pra usar numa festa, numa ocasião bem, sabe, bem chique. Amei muito, muito mesmo. Ah, ele não tem zíper atrás, ele tem só o elástico aqui na cintura mesmo. Mas ele tem... Aqui, até nem abutuei. Ele tem um botão aqui atrás, ó, que fica super tranquilo pra vestir. Bem tranquilo mesmo. Tem aquele botãozinho aqui atrás, então foi super tranquilo de vestir. Ai, tô encantada. Ah, eu achei a saia dele bem bonita também. É um modelo meio godê, mas não fica aquele negócio muito rodado, sabe? Eu não gosto do godê quando fica muito, muito, muito rodado. Ela fica mais caída, sabe? Mais reta. Fica muito bonita. Próxima peça é da marca Pra Sheds. Pra Sheds. Pra Sheds. Eu não sei. Acho que é assim que fala mesmo. Essa marca tem como conceito, assim, criar peças que durem, que sejam atemporais e que sejam versáteis. E eu percebi muito isso nesse vestido que eles me mandaram. Então, ele é off-white. Tem um tecido de linho muito gostoso, assim, super confortável, sabe? Ele tem essa golinha aqui, muito fofa. Esses botões marrons. Ele não tem elástico especificamente na cintura, mas o próprio tecido tem um leve... Não sei. Deve ter algum leve elastano, alguma coisa assim. O próprio tecido dá uma leve esticada. Então, assim, eu vou aproveitar pra usar agora, né? Porque como não tem muito elástico, assim, na cintura, eu vou aproveitar pra usar agora. Mas, assim, depois também com certeza eu vou usar muito, porque ele é muito bonito, muito fresquinho. Já imaginei ele aqui com um cinto marrom, uma sandália, assim, anabela e uma bolsa de palha. Hum, look perfeito. Ele é bem verão, né? Mas nada impede também de colocar uma meia calça, um casaco e usar no inverno, agora no outono. Ai, eu amei. Que coisa mais linda esse vestido. Já tô imaginando ele com uma botinha. Vai ficar muito outonal. Não, e vocês não têm noção do conforto, gente. Gente, que delícia. Eu tava achando que ele ia ficar apertado, mas ficou super tranquilo, ó. Aqui, ainda dá pra usar por mais tempo. Como eu falei, o tecido dele, tipo, dá uma esticada, sabe? Então fica muito confortável, muito gostoso no corpo. Nossa, sério, eu queria que vocês pudessem sentir o tanto que a peça é confortável. E eu achei lindo demais esse tom de beige, off-white, super usável, né? Dá certo com várias ocasiões. Já tô vendo que vai ser aquele tipo de vestido que eu vou usar muito, muito mesmo. Eu gostei muito dos botões dele, nesses tons de marrom, porque provavelmente eu vou usar ele mais com cinto. Ah, deixa eu tirar o cinto aqui pra vocês verem. Mas, enfim, aí os botões combinam, sabe? Com cinto marrom. Sem cinto também ficou legal, mas eu prefiro com cinto. Ai, se bem que agora eu gostei sem cinto também, eu tô bem me surpreendendo, né? Olha só que lindo, porque ele tem esse franzidinho aqui na cintura, né? Então dá um charme. Ai, é muito lindo! Nossa, amei. Me contem aqui nos comentários qual peça mais chamou a atenção de vocês. Se vocês gostaram de conhecer essas marcas, essas lojas aqui que eu indiquei. Realmente fiquei muito feliz com os recebidos. Acumulou bastante coisa aqui, né? Então o vídeo ficou bem recheado, cheio de coisas lindas. Me contem tudo aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Se o Instagram acabar um dia, o seu conteúdo não pode acabar, né? Transmita a sua personalidade.